Música Foi dada a largada do Sírio de Nazaré A imagem peregrina de Nossa Senhora chegou nesta sexta-feira ao Rio de Janeiro, Minas de Belém do Pará Ela foi recebida pelo arcebispo cardeal Orani Tempesta na base aérea do Galeão É sempre uma alegria a nossa região receber a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré Que tem toda uma missão de mostrar e lembrar a todos nós a misericórdia que vem de Deus Lembrando que para nós neste ano ela vem também nos ajudar a celebrar a missa Que abre os Jogos Paralímpicos aqui no Rio de Janeiro Onde nós celebraremos neste sábado às nove horas da Candelária Justamente com toda a pastoral das pessoas com deficiência Lembrando a importância da pessoa humana, da sua superação Pedimos que Maria nos ajude cada vez mais a valorizar a pessoa A poder experimentarmos a misericórdia e anunciarmos a misericórdia aos irmãos e irmãs Para toda a base aérea do Galeão, para todo o efetivo, é um motivo de orgulho Receber a imagem de Nossa Senhora de Nazaré Porque essa devoção tão forte ao povo brasileiro Uma das maiores manifestações religiosas do mundo Então é um motivo de honra, com certeza ela vem trazer esse espírito de paz, de amor, de solidariedade E acima de tudo neste ano, o Ano da Misericórdia, vem nos convidar à misericórdia Em seguida, aconteceu uma peregrinação até a Arquidiocese de Niterói Depois de Niterói, a comitiva veio até a ilha de Paquetá de Barca E os fiéis puderam ver a imagem peregrina de perto E também participaram da procissão pela ilha e da Santa Missa na Igreja de São Roque A pequena Lise é a prova que a fé vem de berço Para mim foi uma surpresa muito boa Fiquei muito feliz em saber que a minha filha naquele momento segurou na imagem E para a gente é uma benção, né? Foi muito gratificante